1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Está baixado! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Vamos ver a música e depois assim... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vou esperar a música também. Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... 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 Vamos lá...